Eu tenho uma Samoyeda, filhote, ela tá fazendo três meses agora. O interesse maior foi a questão da prevenção, que é aquilo que o Rafa fala, né? É melhor a gente prevenir do que corrigir. E a Amora, que é a minha cachorrinha, quando ela chegou eu já tava ciente de como era o comportamento dela, porque eu nem imaginava, eu não tinha esse contato, né? Então, assim, o xixi e cocô no lugar certo, ela tá há um mês comigo, ela já tá conseguindo ir sozinha, ela já vai sozinha, a cocô ela não faz no lugar errado, ela só faz no tapete higiênico. O que mais, assim, eu achei interessante é que o Rafa não libera os módulos todos de uma vez, porque não adianta você, ah, em sinal, senta, fica, né? Se você não entende o comportamento do cão, se você não sabe lidar com o cão, não entende nada sobre isso, então, assim, ó, não adianta você adiantar os passos, né? É todo um começo lá. Então, assim, ele vai liberando os módulos conforme ele entende que é a necessidade, que é o passo a passo pra ti poder aplicar, até pra não confundir, né? Essas questões. Mas, assim, eu tô muito feliz, imensamente grata, Rafa. Então, assim, a gente pensa que sabe, né, de como lidar com tudo isso, mas não sabe. E quando a gente vê que é tudo muito mais na brincadeira, tudo muito mais na recompensa, você para e pensa, nossa, em outro momento, quem sabe eu ia brigar com o cão, eu ia, e não ia resolver, ia só piorar, eu ia causar outros impactos, né? Então, assim, tô bem feliz, muito feliz, até quero dar os parabéns pro Rafa, é muito legal, e o manual, e eu tenho certeza que a gente vai usar muito. E o Rafa vai estar ali, pra me auxiliar. E tô muito, 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 muito feliz com os resultados. Imensamente grata, Rafa. Um abraço, tá? Um abraço pra todos.